E hoje é dia de estreia aqui no Magic City. Finalmente vai inaugurar o Maverick, a atração que a gente testou e ó, aprovadíssima. Aprovadíssima, então vamos lá conferir como vai ser a inauguração e a gente vai mostrar também um pouco o dia aqui no parque. Vamos lá. E agora aqui tá rolando a cerimônia de inauguração com fomes e bebes, pra convidados e imprensa. É, várias personalidades, pessoal da imprensa, as associações também dos parques que estão aqui, a Dibra, a Sindepatio. Que é muito importante apoiando esse momento, né? Exatamente, pra celebrar esse momento aqui no Magic City que é tão importante pro parque e pra região. E nós vamos ter o prazer de sermos os primeiros a descer aqui, fomos convidados pelo parque pra fazer essa descida inaugural aqui dele. Então, muito obrigado Magic City. E pra quem não sabe, a gente veio testar essa atração aqui, se você não assistiu o vídeo é só clicar no card e assistir que tá bem legal. Estamos aqui com o prefeito de Suzano, o Rodrigo. Rodrigo, fala pra gente da importância que Suzano está se tornando no turismo nacional, até porque temos a nova estreia aqui no Magic City e um novo parque aquático surgindo aqui no Suzano. Ah, primeiro eu queria cumprimentar você e a todos que nos assistem. Suzano tem várias vocações, uma delas é o turismo. A gente tá pela fácil localização, perto de São Paulo, perto do ABC, a chegada ali pela Índio Fiberiçá, pela Ayrton Senna, agora com a nova Marginal Duna que nós tivemos aqui no frente. A gente quer fomentar o turismo como forma de oportunidades, empregos, novas oportunidades, enfim, no geral. Aqui o Magic City hoje está esse novo brinquedo, o Maverick, 4 milhões de investimentos, gerando só na sua construção mais de 100 empregos, fora o que vai gerar durante os anos aí pra frente. O Magic City também promete nos próximos 4, 5 anos um grande investimento que vai chegar perto dos 50 milhões de reais, com hotéis, ovos, enfim, vai se transformar no grande resort, ao lado da capital paulista, aqui na região metropolitana. Uma coisa importante também é que chegando mais um parque aqui na cidade, fora o Baruel, fora o nosso parque, que é o parque municipal também que nós fizemos, que é o Max Pfeffer, com a Nova Arena Suzano, onde a seleção brasileira joga lá. Enfim, a gente tá fomentando o turismo, uma oportunidade de melhora na vida da parte de qualidade de vida em si mesmo, mas também pensando nos empregos. Então muito obrigado e parabéns aí pra cidade estar se tornando uma referência turística. Obrigado a você e obrigado a todos. Um abraço. Mas antes da gente seguir pro vídeo, é muito importante que você se inscreva em nosso canal. Isso, porque a gente acabou de bater 50 mil, a gente quer chegar nos 100 mil logo, e a gente depende da ajuda de vocês, pra gente continuar mostrando conteúdos assim, né, Faga? É, só clicar aí rapidinho e se inscrever. O Magic City é um complexo de lazer que já tem 40 anos de existência e continua crescendo ano após ano. E em 2019 a gente bateu o nosso recorde aí de público, tá? Foram quase 700 mil visitantes. Hoje é um dia muito feliz pro Magic City. Estamos inaugurando aqui a nossa maior atração, o Maverick. O Maverick é um sonho, tá? Que a gente tá desenvolvendo aí há mais de dois anos. E a gente tá acreditando muito nessa indústria, que vem crescendo a cada ano, não só o Magic City, mas vários outros parques vêm crescendo. Me ajuda aí na contagem! 5, 4, 3, 2, 1... Uma salva de palmas! Que sacada! Vamos dar a primeira volta do Maverick, hein? Inauguração oficial. Vamos lá, gente! Primeira descida! O que é isso aqui também, ó, pessoal? Vamos lá descer! Aí, Fábio! Primeira descida, ó! Foi o convite aqui do parque pra gente. Agora é a primeira queda! É a primeira queda! Ó! Ó! E lábora! Fais, hein? Vamos lábora! E bom, como vocês viram aí agora na imagem de GoPro, nós tivemos o prazer de descer por primeiro aqui na inauguração, né Fag? O Fag convidou a gente. A gente que fez esse convite pra gente, foi muito emocionante, tinha várias pessoas aqui embaixo. Sim. E a atração é uma atração muito legal, com investimento muito alto também. Sim, são 4 milhões de reais que foi investido aqui, entre o equipamento, a fabricação dele e tudo mais. E o legal é que assim, ele tem 18 metros de altura, a queda é 12, tem uma curva em 360. E tem a parte colorida ali dentro, né, que é a transluída. Tem um efeito muito legal, com luz natural, hein. A extensão dele é 155 metros, então lá de cima até aqui embaixo é 155, e ele alcança 60 km por hora, tá? E é um brinquedo muito legal, né? Ele dá um gelo na barriga nesse airtime aqui, ó. A primeira queda dele, claro, que é a mais maravilhosa, e quando você passa nesse airtime aqui, é gelinho na barriga garantido. E pessoal, vocês perguntam muito da segurança aqui pra gente, né, quais são as regras pra você andar no Mavic, ó. A boia tem que ter o peso máximo de 180 kg nas duas pessoas e mínimo de 90, tá? E você tem que ter pelo menos 1,30 de altura pra ir. Mas, se você de repente tiver 100, 120 kg ou as duas pessoas passadas esse peso, você pode ir sozinho na boia. Só que aí tem que ter no mínimo 50 kg pra ele ultrapassar todo o trajeto, tá? Então, são essas regras aqui pra você ir no Mavic. Lembrando, todo mundo que for, tem que ir segurando o caminho todo. Não levantem as mãos, porque tem muita gente que faz isso em toboágua aquática, tá bom? Acabamos de comer, tava morrendo de fome, gente. E aqui no parque tem várias opções de alimentação. A gente sempre come nesse restaurante aqui, que é um preço fixo e buffet livre, né? É, aí você pode comer à vontade. E também tem outros pontos de alimentação, tipo lanchonete, sorveteria, local com salgados, enfim. E o legal é que se você se hospeda aqui no Mavic, dependendo da tarifa que você pegar, já tá incluso a alimentação. E aí você come nesse aqui. Esse outro restaurante que a gente falou, ele serve pratos executivos com preço fixo. É, então tem várias opções de alimentação, sempre em pratos executivos e com preço fixo já. Ele varia entre 20 a 30 reais, é o máximo que a gente viu aqui no cardápio. E pra quem não sabe, o Magic City é um complexo praticamente completo. Ele tem parque aquático, tem área de diversão com mini parques de diversões, né? Sim, o parque aquático é o maior foco e ele tem também pousada, né? Pra você passar a noite aqui, enfim, quanto tempo você quiser. E ele fica aqui em Suzano, dá uns 40, 50 minutos de São Paulo. E o legal e que eu acho diferencial do parque é que eles têm um transporte que sai do metrô? Depende, você tem que entrar no site deles, porque tem saída de metrô do Sacomã, às vezes tem até do MASP lá na Paulista. E também tem, se você vem de CPTM e para na estação Suzano, tem um ônibus que sai da estação da CPTM, que são os trens aqui da região, e vem direto pro parque. Então é fácil de chegar até. Tem várias, inclusive os ônibus no site deles vende um ônibus mais o passaporte, né? Já vem o combo completo. E vocês perguntam muito pra gente quanto custam os armários. O armário pequeno é 15 reais e o armário grande é 25 reais. Lembrando que você tem que pegar o cartão consumo aqui do parque pra você colocar no valor em dinheiro. Se você tiver cartão de crédito ou débito, você consegue pagar tudo normalmente. Vale isso pra alimentação também, tá gente? E agora a gente vai no Nitro X, que é a atração familiar aqui do parque, né Fag? Bem legal, você vai nesses tapetinhos e cai como se fosse de uma colina, de três colinas. É muito legal, então pra quem não tem muita coragem, esse aqui é o indicado. Pra você e você tem que ter pelo menos um metro e vinte, tá bom? E aí, sempre quando a gente pega esses tapetes aqui, ó, eu me sinto um desfile de moda, ó. Porque eu coloco nas costas assim, ó. Alta costura. Ó, que look. Hora de descer no Nitro X, galera. Vou descer agora, hein. Bora. Ai, travei, gente. Ah, travei, mas agora eu fui. Perdi a corrida já. Travei, que injusto. É, ganhei a corrida. Não teve jeito. E depois de muito tempo gravando aqui pro canal, né. Vamos louquinhos só pra dar uma mergulhada. Tá muito quente aqui hoje, gente. O parque não tá tão cheio, né. Tá dando tão cheio, tá um movimento bem tranquilo. E a gente tá agora na piscina de ondas. O legal é que essa piscina tem várias modalidades de ondas. E o mais legal ainda é que as ondas tem nomes de praias famosas do mundo. Tem tipo Ipanema, Copacabona. Malibu. Havaí. Enfim, várias, várias. E aí você vai vendo os tipos de ondas que eles vão soltando aqui na piscina. E dá pra praticar até snowboard aqui. Snowboard não. Snowboard de neve. É, sei lá, aquele negócio de bodyboard. É bodyboard. Acho que é isso mesmo. Legal aqui do parque também é que tem uma área VIP que pra ninguém gosta de relaxar. Tem piscinas aquecidas. Pra quem vem hospedado, a área VIP já está inclusa. Mas pra quem vem visitar o parque e quer fazer o upgrade, isso também é possível. Custa em média mais ou menos de 30 a 35 reais. E vocês podem fazer o upgrade direto no ponto de recarga. Tchau, tchau. Tchau. E vocês perguntam muito pra gente também de passaporte. O valor aqui dos passaportes do Magic City pode variar entre 40 até 90, 110 reais. Só que isso assim varia, gente, de acordo com a demanda. Agora no verão é um pouco mais caro, na meia temporada é um pouco mais barato. Tem várias promoções. Então a gente vai deixar aqui o endereço do site do Magic City. Entra lá porque tem promoção no Instagram deles também. Tem sempre algum valor diferenciado. Então por isso que a gente vai falar o valor exato aqui pra vocês. Justamente pra vocês acessarem e verem o melhor valor na época que vocês querem vir aqui. Acabamos a parte mais radical do parque aqui. E agora a gente vai pra área que é um pouco mais infantil e familiar também. Dá uma relaxada onde tem a área aquecida. Dá uma relaxada. Tem o baldão pras crianças. Tem uma área bem... Tem outros três tobogas legais. E é bem legal assim. Pra criançada aqui acho que tem até mais opções do que radical. Pra quem gosta de adrenalina. São várias piscinas. Uma conectada a outra. Décimos jogador, você já tá em outra piscina. É bem gostoso. Tchau. 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 Tchau.